eu tenho coisas para sentir aqui na live uma delas é isso aqui ó é isso aqui que eu quero sentir com vocês o chuchacha China version os cara mandaram aqui na pipoqueira do nosso discord vídeos para nós assistir deixa eu ver o que é e aí 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 que porra é essa mano ele vai explodir caralho o cara o cara vai explodir chat eu nunca tinha visto isso na minha vida olha isso o chinês quase explodindo cantando e ele ainda faz um rap God né ele manda um Eminem ali para cantar em português ó o cara o maluco manda um rap God aqui ó porra mano bom demais esse maluco hein olha a outra mesmo mano e olha como juntou de chinês em volta velho que vídeo foda e aí e se o chuchacha tu chuchacha tu chuchacha tu chuchacha Pizza compiled caso na morrer ou Deus quer prices aí ó TV Maraisão do 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Como é fácil enganar maconheiro Puta, que pariu Ai, caralho Olha lá, ele pulou aqui, mano Olha ele aqui, ó Olha o rabinho dele aqui, ó Ele pegou, ó Aqui, 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 bem na fresta Ah, Mr. M Eu sou o Mr. M O príncipe negro do deserto Olha lá Plau, pulou Só que a pessoa tá claramente maconhada Olha o rabo aqui A pessoa nem viu Ah, a menina tá lá E eu digo mais Sorte dela que ela foi conferir dentro da lixeira Porque senão ia acabar a bateria do celular Ela ia tá lá ainda Mas o cachorro não sai Por que que não sai esse cachorro? Caraca do céu E esse cachorro, ele é mágico Porque ele saiu Que eu nem vi Esse é um verdadeiro bandido E sabe que ele fez besteira Ele sabe Não fez nada Não fez nada Caralho, olha esse cachorro Ele tem as patinhas Ele anda igual um pinguim Olha lá Um cachorro assim, ó Deixa que eu chuto Famoso cachorro Deixa que eu chuto Cachorro rebaixado Marombado Dá pra ver que ele é forte E aqui, ó Olha o pezinho aqui, ó Pra bater pênalti Já tá pronto Pimba Pimba Vem daqui Pá Pá E vai É nóis Caralho Olha lá, mano Ele sabe Ele sabe Pimba